Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tainara Leskczynski e hoje tradicionalmente seria um dia de resenha aqui no canal, mas eu modifiquei um pouquinho esse nosso calendário mas não tanto, porque também não deixa de ser uma resenha, porém seria uma resenha de um livro meu É isso mesmo, eu lancei um livro recentemente, na verdade ele só está disponível na versão e-book por enquanto quem sabe um dia aí teremos na versão física, mas nada planejado por enquanto, o ideal mesmo até para aquilo que ele se propõe trabalhar é a versão digital visto que o meu e-book fala justamente sobre esse universo das mídias sociais, das plataformas digitais O meu livro se chama Inglês para a Internet e nele eu trago 10 capítulos voltados a esse inglês do dia-a-dia esse inglês que nós estamos em contato o tempo todo Como assim em contato com o inglês se eu estou no Brasil, se eu falo português? Bem, toda vez que nós entramos em qualquer mídia social, em qualquer local na internet nós nos deparamos com o vocabulário da língua inglesa e muitas vezes o não entendimento desse vocabulário pode ocasionar várias dúvidas referentes à tua criação de conteúdo, referentes ao teu trabalho, ao teu estudo e por muito tempo eu observei as maiores dúvidas das pessoas sobre esse vocabulário, sobre essas expressões na internet tanto no Instagram, Facebook, Twitter, como até mesmo outras plataformas por exemplo, agora na EAD, com e-mail, com LinkedIn e aí eu fiz uma seleção dessas dúvidas e respondi todas elas nesse e-book Ok, tudo muito bom, mas por que você deve confiar em mim? Quem sou eu? Por que você deve comprar meu e-book? Bem, vamos lá Eu tenho 23 anos e eu nasci nesse universo das mídias digitais Porém, além disso, além desse conhecimento desse universo, porque eu vivo nele eu trabalho muito com Instagram, com Facebook, com Twitter, YouTube, como vocês podem ver Além de tudo isso, eu também tenho uma formação na área de letras em língua inglesa Então eu tenho graduação em inglês e também tenho pós-graduação em metodologia da língua inglesa Também já fiz mestrado na área de letras e agora estou fazendo o meu doutorado na UFPR E por que eu acho que esse e-book pode ser interessante para você? Porque eu vejo que hoje em dia muitas pessoas estão abrindo seus negócios online divulgando seu produto na internet Porque, tendo em vista também a pandemia, mas principalmente acredito que de qualquer forma nós viveríamos nesse universo cada vez mais digital, mais virtual toda empresa acaba tendo que se encaixar nisso E infelizmente aqueles que não se encaixam acabam caindo fora Mas o que acontece? Muita gente não tem dinheiro, não tem tempo e também não tem, às vezes, nem mesmo interesse de fazer um curso de inglês que leva de 1 até mesmo 4 anos ou mais E é por isso que nesse meu e-book eu não te prometo de forma alguma fluência em inglês ou algo assim, até porque é um e-book curto Mas eu te prometo a aquisição do vocabulário suficiente para que você possa se comunicar e entender muito bem essas expressões, esse vocabulário, esse tema O inglês da internet, que é o inglês que você precisa para o seu dia a dia neste ambiente Bom, uma vez que eu já me apresentei, já contei para vocês qual foi a minha motivação para escrever o e-book Vamos lá conhecer o sumário Quais são os capítulos que eu trago, o que eu trabalho em cada um desses capítulos No primeiro capítulo eu trabalho com o inglês no Instagram Visto que essa é uma plataforma que deixou de ser apenas voltada ao entretenimento E realmente inúmeras pessoas vivem apenas do seu trabalho com o Instagram Como é o caso de marcas, lojas que trabalham apenas na versão virtual E das novas profissões aí que estão surgindo Como a do marketing digital e também como a de digital influencer E aí nessa mesma sequência eu trabalho no segundo capítulo com o Facebook Que também, principalmente ali pelo Marketplace Começou a ser esse espaço de venda Depois eu trago o Twitter para que vocês possam entender mais Como que funciona essa plataforma que é mais breve Porque é um limite ali de caracteres bastante curto Ou seja, as pessoas têm que se expressar muito mais rápido E é uma plataforma ali muito voltada Direcionada principalmente ao público jovem E aí depois eu trabalho com o inglês no LinkedIn Que por outro lado é mais voltada ao público adulto A profissionais e estudantes Um capítulo que não poderia faltar é o número 5 No qual eu trabalho o inglês na EAD A nova realidade da educação brasileira e mundial No capítulo 6 vai ser o inglês voltado ao YouTube Ao vocabulário dessa nossa plataforma tão querida de vídeos Depois, ainda nessa temática de vídeos Mas geralmente um pouco mais longos Eu trabalho com o inglês na Netflix Mas não é somente voltada a Netflix Apesar desse ser o nome do capítulo É voltado às plataformas de streaming de forma geral Como Amazon Prime também, por exemplo E ainda ao cinema Ao vocabulário usado para conversar sobre filmes Séries, documentários e mais No capítulo número 8 Eu também trago algumas abreviações úteis em inglês Porque como nós sabemos Na internet a gente acaba perdendo muito tempo E aí a gente acaba procurando outras formas de ganhar tempo E uma delas é escrevendo com palavras abreviadas Só que o que acontece Às vezes a gente não tem tanto tempo Para ficar assim navegando na internet E as pessoas que mais ficam por lá Vão criando abreviações que nós não conseguimos acompanhar Por isso, nesse capítulo eu trago ali um compilado De expressões mais usadas ali para vocês O capítulo 9 é destinado ali a um pedacinho da cultura Porque nele eu trago os provérbios mais usados Os provérbios que eu gosto E que eu também já vi na internet Mas é mais destinado mesmo A vocês conhecerem um pouquinho desse aspecto cultural E por fim, no capítulo 10 Eu trago os erros mais comuns Os erros que eu mais vejo na internet Coisas básicas, simples Que você pode vir a entender Sim E é claro que depois de tudo isso De todo esse aprendizado De todo esse conteúdo Eu não poderia deixar de trazer para vocês Alguns exercícios de fixação de conteúdo Para vocês colocarem em prática Aquilo que vocês aprenderam Visto que inúmeras pesquisas Afirmam que um conhecimento Que é colocado em prática É melhor adquirido Ok, entendido tudo isso Onde é que vocês podem comprar esse e-book? Vocês podem comprar diretamente comigo Então como que vocês fazem? Vocês fazem um pix no valor do e-book Que está somente R$5,90 Até esse momento Aproveitem Porque é uma oferta de lançamento Então vocês podem fazer um pix no valor de R$5,90 Para mim Pelo meu e-mail TainaraLess Arroba Gmail.com Eu vou deixar aqui na tela Para que vocês possam ver E aí lá no pix Na observação dele Você coloca o seu e-mail Para que eu possa te enviar o e-book Ou então você pode comprar diretamente Lá no Hotmart Pelo link que eu vou deixar aqui na descrição E também ali nos comentários Esse e-book é destinado a qualquer nível de inglês Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais sobre o meu livro Eu voltarei aí durante a semana Trazendo mais algumas informações sobre ele Algumas curiosidades E também vou responder algumas perguntas Que vocês fizeram para mim lá no Instagram Caso você tenha mais alguma pergunta sobre o livro É só deixar ali nos comentários que eu respondo Beijo e até a próxima!